Viu, Davi? Isso é agora, né? Ou foi pela manhã. Qual é a sequência? Qual é a sequência disso? Já mostramos pelo satélite que as chuvas estão paradas ou avançando ali pelo Uruguai. Agora veja a sequência. Amanhã, esse é o cenário. Olha a frente chegando no Rio Grande do Sul ali embaixo, aquele vermelhão ali. Pode soltar, Davi. Vamos ver a evolução. Ó, 26. Pode soltar, Davi. Isso. Vai subindo, passa pelo Rio Grande do Sul, já no dia 27 em Santa Catarina. No dia 28 no Paraguai vem, é uma frente imensa, né? Que corta o Sul, sobe, mas ela abre no dia 29. Abre, não chega com força em São Paulo. Forma-se ali no litoral do Paraná e lá em cima, umidade, umidade. Essa é a sequência para o dia 1º. Portanto, hoje é quinta-feira, vai até quarta-feira. Esse é o cenário de quarta-feira. Mas antes, agora, nós vamos saber da meteorologia, as explicações e as deduções, né? Os estudos do agroclima com o João Castro sobre os próximos dias, para você ser o produtor mais bem informado. João Castro, agroclima, é com você. Olá, João Batista. O tempo começou a mudar lá pelo sul do Brasil, como a gente vinha falando nos últimos dias. Muitas áreas de instabilidade lá já provocam chuva no dia de hoje. Chuva forte, localizada, que pode ter temporal ali, com vento acima de 60, 70 quilômetros. Esse é o cenário desenhado para hoje. Mas vamos ver a extensão disso aí, né? Como é que fica? Essa instabilidade toda, ela avança? Vamos ver aqui no nosso mapa, então. Olha só. Essa instabilidade toda formada hoje, lá no Uruguai, Rio Grande do Sul, ela tende a ganhar mais corpo e amanhã ela avança para o Rio Grande do Sul inteiro. Hoje ela deve ficar concentrada mais na região da campanha, na fronteira oeste. Mas amanhã ela se espalha e deve provocar chuva em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, aqui, desde a fronteira oeste até o litoral. Essa chuva deve ser volumosa em alguns pontos, como eu falei, assim como hoje, pode ter pancadas mais intensas ali, 50 milímetros, 60, e até rajada de vento forte aí, 70 quilômetros por hora, 80 quilômetros por hora. Então, bastante atenção aí para o nosso amigo que está aí com soja pronta para colher. Essas pancadas aí, elas são prejudiciais porque você acaba perdendo, né? Para o restante do país, a gente tem dois cenários, João. Essa massa seca aqui, que predomina já há vários dias, as temperaturas estão muito elevadas. Aqui no interior de São Paulo, por exemplo, todo dia é 32, 34 graus. Então, isso aí está de uma forma geral para todo o Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas. Então, está bastante quente mesmo por conta dessa massa de ar seco aqui. Então, para amanhã o que a gente tem? Chuva no Sul, essa região aqui em azul são as regiões onde pode ter chuva mais no final do dia, uma pancada de chuva, dá uma refrescada, mas não é nada demais, não é chuva muito volumosa, aquele temporal muito localizado, não é de forma generalizada. E depois a gente tem essa massa inteira aqui, de muita chuva, muita umidade que cobre todo o norte do país. Então, você pega desde o Rio Grande do Norte aqui e corta, até lá na Amazônia, Rondônia, Mato Grosso. Então, essa umidade toda aqui. Chama bastante a atenção, João, então aqui nos estados do norte. Então, você tem aqui Maranhão, Piauí, Pará, são volumes mais expressivos, 80 milímetros, 70 milímetros de precipitação. Chama atenção também para os nossos amigos do Mato Grosso lá, mas de novo, aqui, cortando da uestra da 163 para oeste. Então, pega aqui toda a região do Paracis, por exemplo, Campo Novo, Campos de Julho, Sapezal, tudo isso aqui, região com chuva. No dia de hoje, deve ser chuva ali de 20, 30 milímetros previstas para amanhã, não hoje, para amanhã. Embora hoje se mantenha esse mesmo padrão. Vamos avançar, então? Essa aqui é a nossa previsão para amanhã, dia 26, sexta-feira. Vamos ver no final de semana, sábado. Vamos ver na tela, então, sábado? Olha só no sábado, João, aquela instabilidade toda aqui, ó, da sábado de visa aqui com a Argentina e Uruguai, ela se mantém. Então, os temporais passam a ser mais intensos ainda lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Os volumes de precipitação passam a ser mais acumulados, mais elevados, né? Então, você já tem chance aqui de temporais com 70, 80 milímetros. Mas o que acontece, João, olha só, a gente vê, ó, essa massa de ar seco, que é essa região aqui sem chuva, ela segue posicionada aqui. Então, ela não deixa essa estabilidade subir com força, né? Então, ela fica parada lá no sul. Então, ela forma hoje, chove hoje, chove amanhã e no sábado, olha, ela se mantém aqui parada. Então, ela não consegue avançar, porque essa massa aqui está seca e bastante forte, né? Então, por isso, a gente tem a chuva no sul, a manutenção do padrão de umidade em toda a metade norte do país, mas na região central, infelizmente, aqui, ó, o pessoal segue sem chuva, tá? Então, o pessoal aqui no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, a tendência é se manter o tempo seco, assim como também aqui na Bahia, né? Então, vamos avançar. Isso aqui é a notícia de sábado. Vamos ver no domingo. Olha só no domingo. A instabilidade conseguiu avançar um pouco, né, João? A gente tem um indicativo aqui, né, que ela vai conseguir avançar, mas nota o seguinte, João, ela dá uma quebrada aqui, ó, ela perde força. Então, pode chover no Mato Grosso do Sul no domingo, mas só que ela é localizada, né, e mais nessa faixa central aqui, que você pega mais o Pantanal. Claro, você tem um pouco de chance de chuva aqui na região de Inaviraí, por exemplo, ó, região importante de produção. Então, aqui em Inaviraí você pode ter, mas são pancadas, 10, 15 milímetros, de forma muito isolada. Esse cenário aqui de chuva isolada, ele vai se manter em todo o sul durante o domingo, ó. Então, você tem aqui no Paraná, região sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, são pancadas, mas pancadas mais localizadas. Com exceção dessa faixa aqui da Campanha Gaúcha, ó, que deve ter chuva mais generalizada no domingo. Nessa parte central, segue sem chuva, né, João? Um pouco de umidade agora no oeste da Bahia já no domingo, mas mesmo assim, não é aquela chuva consistente que ajuda aí em termos de produção. Por outro lado, esse tempo seco ajuda no trabalho de colheita, né? Mas aquela coisa, né? Chuva é bom para uns e ruim para outros. A gente tem, por exemplo, o pessoal aqui no interior de São Paulo, que está bastante preocupado, né? Um exemplo é o nosso amigo Silvio, que está pedindo a previsão estendida, porque o sorbo dele está sentindo, João. E a gente vai ver agora, então, a nossa cidade agrícola. A gente vai trazer aqui para o interior de São Paulo, porque a situação está difícil, né, João? São vários dias de tempo seco e isso aí que a gente está vendo pelo nosso mapa de previsão, que se mantém, pelo menos até domingo, então, né? Por isso, vamos ver, então, a nossa cidade agrícola. Hoje é Mirestrela, lá no norte de São Paulo, quase na entrada de Minas Gerais ali, né? Está na divisa lá, está na região do Rio, né? Rio Grande. Então, a gente vê aqui, ó, já na porteira aí do Triângulo Mineiro, então, Mirestrela em São Paulo. Olha só, a tendência é que o mês de março, ele feche com as precipitações mais ou menos dentro da normalidade. Então, está previsto um acumulado total de 196 milímetros, enquanto a média é 180. A precipitação está bastante irregular lá na região, João. Eu estive olhando agora os mapas de chuva acumulada ao longo do mês e ainda assim, ainda está com a precipitação um pouquinho acima da média, mas como essa chuva é muito irregular, a percepção do agricultor, às vezes, ele pensa, ó, não está chovendo, está abaixo da média, mas está mais ou menos dentro da média. O que tem acontecido é que está tendo um intervalo muito grande entre as chuvas, né? Está muito intervalado, muito espaçado. Isso aí traz a percepção de que não está chovendo, mas a chuva está mais ou menos dentro da média. E a previsão é que se mantenha assim. Por outro lado, no mês de abril, João, olha só o indicativo. É aquele mesmo que a gente vem acompanhando do centro-sul como um todo, né? O mês de abril tende a ser mais seco. Então, olha só, ó, 46 milímetros previstos, enquanto a média é 78. Então, é uma redução importante, praticamente a metade da precipitação. Então, o nosso amigo Silvio, ele que está com o sorgo no campo, então, o sorgo dele está sentindo esses intervalos de chuva. A tendência é que o mês de abril seja mais seco ainda. Então, se você não estiver próximo da colheita aí, João, a região lá do Silvio, então, é um problema. Já no mês de maio, João, olha só, apenas 9 milímetros. É aquele cenário que a gente já vem acompanhando, João, do centro-sul, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Paraná. A gente tem acompanhado isso, né, João? Em abril, corta a chuva. E olha só, maio, apenas 9 milímetros, junho, 1 milímetro e julho, também 1 milímetro. Então, essa região lá de Mira Estrela, no norte de São Paulo. No mês de agosto, começa a recuperar chuva. Isso aqui é o padrão de estação seca, né, João? É uma coisa bastante normal da região. Nota que em junho e julho é 20, 14 milímetros. Embora você tenha uma previsão de que não vai chover nem isso, né, o que é uma notícia negativa. Por outro lado, agosto, começa a dar uma recuperada das chuvas. Olha, já há 14 milímetros previstas, enquanto a média é 24. É um início de estação úmida, né, de estação chuvosa. Um pouco tímido ainda na região, apenas 14 milímetros, mas já é uma recuperação, já que junho e julho vai estar bastante seco, João. Então, essas são as nossas notícias, João. Vamos ficar atentos como é que essa estabilidade, ela se mantém ao longo dos próximos dias, no final de semana. Amanhã a gente volta com as atualizações. Vamos ver se ela consegue subir ou não. Como é que abre a próxima semana. Então, amanhã a gente volta com mais notícias, João. Até mais. Obrigado, João Castro. Nós privilegiamos dessa forma aí o meu amigo Silvio Adami, que fica lá em Mirestrela, né. Lembra essa história, né, dos três reis magos, né. Assim que a humanidade caminhou, né. Mirestrela. Então, Mirestrela fica lá perto de Fernandópolis, oeste de São Paulo, sentido do Rio Grande, município do Mirestrela, faz divisa com Minas Gerais, às margens do lago da usina de Água Vermelha, né, extremo oeste ali de São Paulo, onde está precisando dessas chuvas todas que o João Castro trouxe para vocês. E aí E aí E aí